Jason! 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 Wow! I'm that light that you get on In the National Olá meninas, eu hoje venho fazer-vos um vídeo sobre os cuidados para o meu cabelo depois da saga dos cuidados da pele agora os cuidados do cabelo eu nem sempre gosto muito de fazer estes vídeos só por um motivo, é que eu estou sempre a alterar a minha rotina, consoante aquilo que eu tiver feito ao cabelo porque eu já me sei há algum tempo no blog, sabem que eu já tive várias cores que eu já fiz várias coisas e eu nem sempre conto aquilo que faço ao cabelo porque realmente são maus exemplos mas numa coisa eu posso ser um exemplo da forma como trato o cabelo depois de ter feito a asneira eu trato o cabelo sempre muito bem de qualquer forma então eu quero-vos mostrar e explicar qual é que é a minha rotina em relação ao cabelo o que é que eu faço, que produtos uso e quero-vos desde já dizer que todos estes produtos podem ser alterados a qualquer momento talvez um dia depois eu se alterar a minha rotina de forma muito drástica ainda faça um vídeo a mostrar também uma nova rotina de cabelo e eu vou começar de forma sequencial pelo shampoo, neste momento e é importante frisar que é neste momento eu estou a utilizar uma gama que me enviaram para experimentar a Garnier enviou-me e eu estou a gostar mesmo muito o meu cabelo não é um cabelo muito especial a nível de necessidades ou seja, eu tenho o cabelo liso naturalmente e a minha cor natural não foge muito desta é a cor das minhas sobrancelhas não foge muito desta honestamente tenho uma das estas louras mas a minha cor natural é um castanho clarinho e como eu tenho o cabelo simplesmente fino não exige assim muitos cuidados especiais eu às vezes uso um shampoo para cabelos pintados quando pinto ou para cabelos, sei lá eu não sou muito exigente com os shampoos tudo depende eu neste momento estou a utilizar esta gama que é a da Garnier Frutis denso, shampoo, densificador denso e abundante pronto, é isto eles cheiram muito bem este é o shampoo, este é o condicionador eles cheiram mesmo muito bem e para mim isso é um ponto muito importante para a escolha dos shampoos promete tornar o cabelo mais denso mais espesso como se tivesse mais cabelo isso para mim é ótimo porque eu tenho pouco cabelo como o meu cabelo é liso tem sempre a espécie de menos cabelo então para mim é muito importante que ele pareça que tenha mais cabelo não sei dizer se parece que tenha mais cabelo ou não estas coisas para mim são sempre muito complicadas de explicar no entanto, gosto de utilizar utilizo então o shampoo, lavo o cabelo e depois de seguida passo o condicionador só nas pontas já agora, deixo-vos aqui uma dica eu, o meu cabelo é liso naturalmente como eu já vos disse no entanto, eu quando lavo que eu não lavo todos os dias eu lavo mais ou menos 3 em 3 dias o meu cabelo aguenta-se perfeitamente sem ser lavado todos os dias e eu passo sempre a placa alisadora depois de lavar o cabelo e ele mantém-se assim liso durante os dias enquanto não o lavar portanto eu só o uso uma vez depois ele mantém-se liso no entanto, eu queria-vos dizer uma coisa eu já fiz um alisamento marroquino se não me engano era marroquino? sim eu já fiz um alisamento porque houve uma altura que eu fiz caracóis no cabelo e a seguir pus o cabelo loiro e depois não gostei e pintei o cabelo de quase preto e então o meu cabelo ficou deixou de ser liso porque como estava muito estragado passou a ter umas ondas assim tipo de estragado percebem? e então eu resolvi para não estar sempre a passar a chapa pela calizadora resolvi fazer um alisamento e nessa altura como a maioria de vocês sabe quando se faz um alisamento ou uma escova progressiva ou quer que seja temos que usar shampoo sem sal eu utilizei vários e duas linhas que eu mais gostei foi a linha do Boticário que eu agora não tenho aqui nenhum porque entretanto acabou e este aqui já está mesmo a acabar eu já não uso mas é uma linha que se vende no Pingo Doce aconselharam-me já não sei quem foi que me aconselhou uma amiga em mim acho que eu se não me engano e eu comprei e eu adorei e eu durante algum tempo ainda o utilizei mesmo depois de já não ter o mesmo depois de já não ter a escova progressiva ou alisamento eu não sei o que foi eu continuei a usar deixava-me o cabelo super brilhante não tem um cheiro assim ótimo nem cheira mal nem cheira bem é cheiro normal mas eu adorei pronto mas isto era só um à parte uma vez por semana eu gosto de utilizar uma máscara de hidratação intensa e neste momento eu estou a utilizar esta que é da marca Moroccanoil a minha veio do Brasil foi uma amiga minha que morava comigo que me trouxe do Brasil vendo-se cá em Portugal também eu há pouco tempo vi no Colombo naquela zona de cabeleireiros logo pá, logo no primeiro piso vi lá numa zona de cabeleireiros e tenho a gama uma gama muito completa até da Moroccanoil mas então continuando a minha veio do Brasil porque lá vende-se imenso em todo o lado e por norma são produtos bastante caros desta marca posso dizer que uma coisinha destas custa cerca de 50€ e eu comprei dois produtos da marca tenho notado bastante diferença eu precisava mesmo de uma máscara de hidratação intensa e esta para além ter um cheirinho ótimo ótimo mesmo vem assim com uma tampinha vocês retiram e depois tem o produto esta aqui ainda está quase nova o produto é bastante espesso e eu ponho só nas pontas e como vos disse faço só uma vez por semana esta é uma máscara regeneradora de 5 minutos e o que eu costumo fazer é ou colocá-la realmente 5, 10 minutos antes do banho ou então se eu sei que vou levar o cabelo por exemplo na manhã seguinte eu vou dormir com esta máscara toda a noite nas pontas e no dia seguinte eu noto que o cabelo fica muito mais suave as pontas bem mais acho que confere mais flexibilidade ao cabelo mais textura elasticidade mais brilho e gosto mesmo muito de usar pelo menos por enquanto estou super contente com ela embora seja um produto um bocadinho mais caro aliás um bocadinho não bastante mais caro mas estou a adorar e deu-me a regeneração que eu precisava do meu cabelo depois de ter pintado de loiro ruivo quase preto castanho mais claro fazer-me a deixas agora encaracolá-lo depois alisá-lo bem eu precisava mesmo de alguma coisa que me salvasse o cabelo depois então de lavar do cabelo eu gosto sempre de colocar pelo menos duas coisas antes de o secar eu nunca saio nunca não me lembro mesmo de sair de casa com o cabelo molhado eu seco sempre religiosamente o cabelo antes de sair de casa ou depois de o lavar porque ainda por cima o meu cabelo como é muito liso se eu deixar algum tempo sem o secar ele ganha uns jeitos que eu não gosto tanto principalmente aqui assim na franja que eu tenho aqui uns jeitos estranhos então eu seco sempre e eu gosto sempre de usar algum ou pelo menos dois destes produtos eu vou vos mostrar então quais são as minhas alternativas ponto número 1 uso sempre um óleo um óleo para proteger do calor para regenerar também para ajudar a regenerar o cabelo para ser mais fácil também pentear o cabelo e então vou começar por este que é mais rápido eu acho que comprei eu uso este há anos eu uso sempre este há anos este aqui K-Pro eu não sei eu não sei eu não sei eu não sei mesmo não é uma marca assim muito conhecida e eu acho que compro sempre na Polaria Cosmética ou no Rui Romano eu não sei precisar eu não sei precisar onde é que eu compro eu acho que deve ser na Polaria Cosmética quase certeza eu gosto mesmo muito dele eu coloco assim também só um bocadinho nas pontas coloco assim para aí sei lá duas nozinhas assim nos dedos espalho depois nas pontas e sinto o cabelo mesmo mais macio pronto para receber o calor do ferro ou do secador e depois tenho então a segunda parte do tratamento da Moroccan Oil em óleo para vos dizer mais alguma coisa sobre ele aliás eu aplico da mesma forma como aplico o outro aplico uma pequena quantidade no cabelo úmido também pode ser usado com o cabelo seco é indiferente e depois eu penteio o escovo como costume e depois então seque o cabelo é uma fórmula antioxidante exclusiva de óleo de argã tal como o outro que eu vos mostrei a máscara absorvido instantaneamente pelo cabelo isto é verdade eu adoro porque não deixa o cabelo oleoso nem nada facilita o penteado portanto é mais fácil nós escovarmos o cabelo e isso eu também confirmo melhora imediatamente o brilho facilita o penteado proporciona condicionamento a longo prazo sem deixar resíduos e devolve ainda pelo que eu vi na internet no site da Moroccan Oil ele recupera as proteínas perdidas que conferem força recupera ácidos omega 3 vitaminas que proporcionam brilho e recupera também antioxidantes que oferecem proteção e pronto sim a fórmula é absorvida instantaneamente para corrigir as deficiências causadas nos cabelos pelo calor penteados e fatores ambientais portanto eu gosto imenso dele e eu ou uso um ou outro tudo depende eu acho que por norma no dia em que eu uso a máscara da Moroccan Oil eu uso este eu não me sei explicar não sei eu vou trocando depois ah este também custa mais ou menos o preço da máscara e como é super caro portanto 49, 50 euros eu acabo por usá-lo menos vezes depois dos óleos eu uso sempre um destes leave-in o que é que é um leave-in? isto é um produto é tipo um creme que eu ponho também só tipo assim daqui para baixo e que deixo ficar no cabelo pode ser usado no cabelo úmido ou seco eu pessoalmente é assim eu consigo escolher qual dos dois é que prefiro é este este é do Boticário tem um cheiro maravilhoso é um creme que não é para enxaguar portanto é para deixarmos mesmo no cabelo eu a seguir a isto então vou secar o cabelo e ele liberta o cheirinho este é Blueberry é mesmo muito bom acho que há outro cheiro não tem sal portanto é indicado para quem tiver a escova progressiva ou quer que seja assim que eu ponho o cabelo fica muito mais fácil de ser desembarassado e exatamente o mesmo com este este aqui que comprei na Pluricosmética é da marca Novex é um tratamento de salão de cabeleireiro eu gosto imenso dos dois depois de tudo isto então temos o cabelo lavado protegido hidratado e é a vez de secar como vos disse eu nunca saio de casa sem o cabelo estar seco e o meu secador é este eu gosto de secadores profissionais ou semi-profissionais ou quer que seja porque eu não gosto de perder muito tempo a secar o cabelo este é da marca Parlux é mesmo profissional eu tenho várias placas alisadoras uma das minhas favoritas está em Viseu portanto tenho aqui a outra a minha favorita mas esta aqui já tem alguns aninhos a outra era mais recente mas depois eu mostro-vos no blog não há problema eu neste momento estou a utilizar esta que é da Babyliss Nanotechnology não sei o que Babyliss não importa não dá para controlar a temperatura portanto tem uma temperatura e fica sempre assim estável e eu gosto bastante dela alisa muito bem eu também qualquer coisa alisa o meu cabelo bem porque ela já é liso por natureza só para dar aquele aspecto mais perfeito e eu gosto muito desta para alisar quando eu quero fazer aquele liso cacheado ou seja quando eu quero enrolar o cabelo para tornar para fazer aqueles cachinhos agora não ficou porque ferro nem sequer está ligado eu gosto de utilizar esta placa que foi a minha primeira placa eu já não a uso para alisar não gosto assim muito ela também é da Babyliss já nem sequer se vê de concerto absoluta mas eu gosto de utilizar para fazer aqueles cachos porque ela tem acabamentos mais arredondados ou seja quando eu quero fazer aquele caracol no cabelo não consigo fazer com esta placa porque ela tem acabamentos mais retos e por isso acabo por fazer um caracol mais reto e eu não gosto portanto tem que ser uma coisa assim mais redondinha e fofinha como esta para além disto eu acho que realmente só vos posso dizer que já fiz muita muita coisa ao cabelo e que não devia eu já tive o cabelo vermelho já tive o cabelo cor de rosa já tive madeixas assim só por baixo cor de rosa aqui à frente já tive só as pontas já tive madeixa azul já tive loiro encaracolado super liso já tive preto ruivo loiro quase branco e agora estou outra vez a minha cor normal voltei às origens eu este ano não lhe quero fazer mesmo nada já fiz madeixas ok mas agora pelo menos quanto eu comprimento queria que ele crescesse assim mais e pronto é só isto meninas só fiquem já a saber que como eu vos disse no facebook do blog agora eu estou de férias portanto quero trabalhar muito para o blog espero pelas vossas sugestões aqui nos comentários na minha caixa de emails no instagram no facebook em todo o lado façam sugestões eu quero fazer muitos vídeos pelo menos um por semana já agora e como sei que algumas de vocês por norma perguntam eu estou a utilizar o colar da loja Natura que por acaso agora está em Sales e portanto podem encontrar lá e no meu look de maquilhagem a única coisa que eu estou a utilizar diferente daquilo que eu costumo por norma é uma sombra verde assim no canto no canto não na parte inferior do olho esta é uma sombra verde da Calvin Klein ora o número é 410 e chama-se Wipe Out que eu tenho aqui ainda a caixinha guardei porque aqui não tem o nome mas se inscrevam o canal para receberem logo as informações logo que os vídeos saírem um beijinho a todas muito grande e boas férias se for o caso tchau beijinhos e aí e aí